Bem-vindo a mais uma aula do curso A Jogada de Gamificação de Finanças Pessoais. Agora nós estamos entrando na parte 2 do curso. Nós vamos começar a falar mais sobre a operação da mandala e como manter o funcionamento e o fluxo de tarefas desse painel que você vai poder utilizar para seus projetos, seu plano mestre de vida diariamente. A coisa mais importante e que eu venho repetindo sobre todas as camadas ao longo do curso é sobre a sua rotina semanal com relação a cada uma das áreas e dimensões da sua vida. Para isso que a mandala traz esse calendário também, onde você vai poder ter uma visualização clara e sempre exposta no seu espaço dos períodos de tempo, dos ciclos de tempo que você tem que administrar. Então em cada uma dessas semanas que a gente tem aqui você vai ter a repetição do mesmo ciclo de tarefas semanal que você estrutura e esse ciclo é muito importante que seja estrategicamente bem montado e que você tenha uma consciência grande sobre o que tem nele e as suas metas com esse ciclo, a inteligência com que você monta esse ciclo. Ela no final das contas é ela que vai definir o resultado que você vai alcançar. é ela que vai ou não abrir o poder do hábito na sua vida para ajudar você a realizar mais. Então nesse calendário semanal você vai ver a semana representada da segunda até o domingo, na semana começando da segunda-feira para que você veja sempre o fim de semana ou sábado ou domingo que seja a sua etapa de contemplação, que é uma coisa que eu vou falar mais adiante. Mas a primeira coisa para a gente utilizar esses calendários e introduzir o tempo na nossa gestão de projetos é você se perguntar que dia é hoje, quando é agora? Bom, agora é dia 5, então o que que eu uso? A técnica que eu uso é assim, eu escrevo um A num post-it e represento no turno que eu estou. Hoje é quarta-feira, dia 5. Daí eu posso assinar lá, aqui no quadro, todos os dias do mês e posicionar todo esse espaço-tempo dentro da minha gestão de projetos, né? Sabendo que eu estou aqui agora, no dia 5, eu já sei que no domingo vai ser dia 9, que no outro domingo vai ser dia 16, né? E isso me permite sempre estar atualizando o meu calendário, marcando os compromissos importantes nesse calendário, que vai ficar sempre visível para mim no meu escritório. Com isso eu ganho essa dinâmica de organizar o meu planejamento, né? Eu posso acompanhar os prazos a todo instante, porque eu estou sempre marcando os prazos importantes num espaço que fica sempre visível para mim. Além disso, quando você faz esse exercício, esse gesto de vir escrever no papelzinho e marcar aqui, parece que a sua memória, o seu corpo, memoriza mais aquela informação do que se você simplesmente jogasse ela no celular ou no computador, porque você usa outras partes do cérebro em todo esse processo, então ela fica mais memorizada mais fisicamente, intuitivamente, na sua memória. você vai registrar as coisas aqui, mas você vai registrar antes mesmo, é dentro de você essa informação e que você já não vai esquecer, não vai mais precisar olhar nem no celular, não vai nenhum, porque uma vez que você registra essa informação, realiza uma ação, faz um gesto físico na execução de uma ação, você internaliza ela, a memória disso no seu corpo também. Então, isso é muito bom para quem gerencia muitos compromissos, muita informação, quanto mais ela utilizar esses recursos físicos e o espaço físico para registrar essas informações, mais ela vai ter, digamos, intuição, memória, intimidade com essas informações. Obrigado. 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 Obrigado.